Meu São João Espero, mas agora eu quero uma solução Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Por favor, decida ou a despedir, dou uma gamação Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Por favor, decida ou a despedir, dou uma gamação Meu São João Não é brincadeira acender fogueira no meu coração Meu Bom João Eu não desespero, mas agora eu quero uma solução Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Por favor, decida ou a despedir, dou uma gamação Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Por favor, decida ou a despedir, dou uma gamação O que eu estou vivendo nesta indecisão Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisão Já faz mais de ano que eu estou vivendo nesta indecisões Você O que é isso?